Então, hoje aqui nessa mesa, aqui sentado aqui, acho que todo mundo aqui vive praticamente... Eu estou full time trabalhando com poço. Bueno, você está com full time também, Fabrício. Então, hoje deixou de ser uma coisa assim, eu gosto muito de usar poço, eu estudo, eu testo para virar o ganha-pão. Então, hoje nós somos profissionais de poço. E a gente vê a adoção crescendo bastante nos últimos tempos. Se você olhar o DB Engine, você vê que o Postgres, o gráficozinho dele vai crescendo. A gente foi o Database of the Year em 2017. Os releases novos estão muito bons, os novos features. O 11, o particionamento vai ficar lindo. Tem várias coisas bacanas acontecendo, o Parallel Query, coisas de gente grande mesmo. A gente está disputando pau a pau o mercado. Mas a gente não tem mais aquela comunidade para tocar as coisas. Fica na mão de... Tem muito pouca gente, por exemplo, o site da comunidade está super desatualizado, a lista de discussão já não tem mais tanta gente. Em compensação, tem mais gente no Telegram. Tem 800, 900 pessoas no Telegram, tem uma galerinha boa. Então, o perfil mudou muito de tempos para cá. A gente gosta de Postgres. A gente senta no bar e conversa sobre Postgres. Porque a gente gosta disso, não é simplesmente trabalho. É mais fácil trabalhar com o que a gente gosta. Só que antigamente a gente gostava e não trabalhava, agora a gente trabalha. Então, acho que é um ponto aqui para a gente levar e ver como é que a gente caminha daqui para frente na comunidade com esse novo perfil de profissionais de Postgres no Brasil. Isso é interessante, porque quando eu comecei a contribuir com o código do Postgres, que era quase que era hobby. Então, eu trabalhava com Postgres na empresa. Não era a minha principal função trabalhar com Postgres. A gente desenvolvia software, RP, para órgão público. E eu chegava em casa e, em vez de eu jogar um game ou alguma coisa do tipo, um dos hobbies que eu tinha era mexer no código fonte do Postgres. E evoluiu muito. Agora, só um número aqui, que eu fui pegar, 892 pessoas no Telegram. Então, se a gente for ver o tráfego da lista de e-mail, hoje é ridículo. Tipo, sei lá, cinco e-mails por semana, se tiver. Eu não vi estatísticas. É bem pouquinho. No au geral, a bombava, tinha 20, 30 e-mails por dia, não é? Isso, até mais. Até mais e-mails por dia. E, falando de evolução de mercado, carreira, hoje eu trabalho full-time com Postgres. A gente consegue se manter com Postgres. A gente tem um negócio alavancado por causa do Postgres.ql. E, obviamente, que isso nasceu de uma iniciativa de comunidade. Porque eram os loucos, o Teles, o Euler, o Fernando I, que não está aqui. Lá atrás, o Guedes também não está aqui. E está lá. E eu não sei por que ele não veio para cá para frente. Está escondido. Ganha dinheiro. Está trabalhando. Mais do que full-time, não é? Isso. Então, daquela questão de hobby, não digo brincadeira, mas aquela coisa mais de moleque, se tornou algo sério, se tornou negócio. Pessoas, dependem de famílias, dependem deste negócio. E alavancada por uma comunidade. Em contrapartida, enquanto empresa, devolve para a comunidade o máximo que podemos para continuar alimentando o ecossistema. E é uma das coisas que vejo que, não sei se é um mindset brasileiro, acho que tem muito a ver, porque a gente sempre enxerga muita gente querendo apenas usar o Postgres e não colaborar com o Postgres. São duas coisas bem diferentes. Usar, volar, abaixo, instalo e faço o que tenho que fazer. Beleza, show de bola. E, depois, vim aqui mandar alguém para vir assistir uma palestra ou financiar um evento patrocinando, ou mesmo pegar um desenvolvedor. Cara, seria legal se tivesse uma rotina XYZ que o Postgres não tem. Eu duvido que aqui no Brasil... Escrever um artigo, óbvio. Aqui no Brasil, aqui entre nós, muita gente que está aqui junto é plenamente capaz de ir lá e escrever uma extensão para resolver um determinado problema e devolver isso para a comunidade, financiado por uma empresa. Se a gente for ver o pessoal que estava aqui da Second Quadrant, o Jaime estava aqui falando, é isso que eles fazem desde que nasceu a Second Quadrant. E é o mindset que eles têm e fazem direto. E eles fazem um negócio alimentando o próprio ecossistema. Eu já consegui até, em alguns casos específicos, falando um pouco de código, devolver a implementação de uma funcionalidade financiada por um cliente. A gente já conseguiu fazer isso. Mais de um. Mais de um. Corrigir bug, enfim. Mas colaborar de fato com o Postgres. Colaborar com a comunidade. Devolver algo para retroalimentar o ecossistema. Teles comentou sobre essa questão da evolução. Eu estava na palestra aqui na sala ao lado, na palestra do Narcélio, sobre uma aplicação de Postgres no Ceará. E a primeira vez que participei de um evento do Postgres da comunidade, o PGBR, se não me engano, era só a minha e mais outra palestra sobre Postgres. Aliás, eu vim para a comunidade por causa do Banco de Dados Espaciais. Foi por isso que eu vim para a comunidade. Foi por isso que eu comecei a trabalhar com o Postgres. Então, tinha a minha palestra, eu acho que só mais uma. Ali do lado, hoje, nós tínhamos, enquanto eu palestrava sobre Postgres, enquanto o Narcélio palestrava sobre Postgres, nós tínhamos outras pessoas, diversas outras pessoas lá que utilizam Postgres. Nós temos aqui a presença do pessoal do IBGE, que trabalham fortemente com Postgres, mas trabalham muito com Postgres. Esse ano eu estive no IBGE do Rio, em um treinamento com eles, e motivei para eles virem participar. Já tinha fechado a chamada de trabalho, mas eles estão aí com uma equipe grande, umas dez pessoas, e já pedi para eles procurarem o Guedes para participar do Lightning Talks. Mas eles têm conteúdo para o outro evento, do outro ano, eles eram. Tem uma colega aí do Paraná, que tem um trabalho muito forte com Postgres. O interessante é que o primeiro PGBR que eu participei, ela estava lá, ela fez pergunta, e naquela época ela já trabalhava bem mais do que eu e não apresentou ainda, embora esteja participando como ouvinte. Então, isso mostra realmente o que o Teles falou, o que o Fabrício falou, e o que vocês observam vem acontecendo. A adoção do Postgres, a adoção das ferramentas relacionadas ao Postgres, vem crescendo a cada dia. Com relação à comunidade, eu acho que, como tudo o que acontece na vida, a comunidade está mudando. Eu acho que o próprio fato de as pessoas irem para o Telegram e não irem mais na lista de discussão é uma mudança sinal dos tempos, talvez seja por isso. Eu acho que o desafio que fica para nós é nós descobrirmos formas de motivar as pessoas a participarem da maneira que elas puderem para colaborar. Veja, eu não sou desenvolvedor de Postgres, eu não desenvolvo da Postgres, eu sou usuário de Postgres, eu sou usuário de Postgres, eu uso muito Postgres. Então, de que forma eu contribuo, ou eu acredito que eu contribuo com a comunidade? Organizando PGDs, ministrando treinamentos. Eu ministro muito treinamento. Eu trabalho no governo, no órgão governamental, e nós somos o tempo todo solicitados para ministrar treinamento. Também sou professor e eu gosto de fazer isso. Então, eu ministro muito treinamento para governo, geralmente, inclusive gratuito. Então, eu acho que é uma forma de divulgação. Então, se eu não tenho esse tempo para o desenvolvimento, mas eu tenho esse tempo para organizar um evento, eu contribuo com a comunidade. Mas, de repente, eu não gosto muito de fazer isso, de treinamento, de organizar evento, mas eu poderia, sim, manter a página. Então, como é que a gente motiva as pessoas a participarem? É bem interessante que, quando a gente fala de organizar um PGD, um PGConf, quando joga-se a ideia na lista, no Telegram, aparece 50 pessoas lá. Pode contar comigo, pode contar comigo, eu estou aqui, mas eu estou aqui para quê? Eu acho que, às vezes, falta isso. E eu não estou culpando as pessoas, eu estou dizendo que, como comunidade, nós temos esse desafio. Como motivar as pessoas e mostrar o seguinte, que as pessoas podem contribuir, têm espaço para contribuir. O Teles falou hoje, na abertura do evento, que é praticamente o mesmo grupo que vem organizando os eventos. E não é porque não tem espaço para os demais. Porque, se vocês forem olhar ao longo do tempo, você tem aquele núcleo, daqueles dinossauros, que estão desde o início. O Eulius é dinossauro também, está fazendo assim, mas ele é, sim. Então, nós temos dinossauro do cerrado brasileiro ainda. Então, veja, pessoal, tem aquele núcleo, mas, ao longo do tempo, tem espaço para as pessoas chegarem. Eu acho que, nos dois últimos eventos, nós tivemos um exemplo disso, é a aproximação com o pessoal da E-Food. Tem muita gente da E-Food nos eventos, no evento anterior, nesse aqui, Cerco de Quadrante, que está sempre aí. Mas sempre tem espaço para mais um. Então, não é um clubinho fechado, muito pelo contrário. Às vezes, a gente tem até vontade de ter mais. Lá em Rondônia mesmo, que sempre estou à frente dos PGDs, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas, às vezes, é complicado. Às vezes, a gente, puxa vida, podia ter mais gente para pegar, tocar à frente. A gente não quer fazer tudo sozinho. Então, acho que a gente poderia pensar nisso. Como é que a gente pode motivar as pessoas? Como é que a gente pode mostrar que as pessoas são importantes e que tudo o que elas sabem, tudo o que elas estão dispostas a fazer, contribui para a comunidade? Acho que esse é o desafio que a gente tem como comunidade para a gente poder evoluir. Se a gente for considerar as pessoas que participam dos eventos, a gente vê muitas pessoas que sempre vêm nos eventos, mas a gente vê muita gente nova nos eventos. Então, quer dizer, do ponto de vista de público de evento, a gente vê público novo. Então, é de se imaginar que a gente pode ter gente nova na comunidade também. Então, eu coloco esse desafio para nós, como é que as pessoas podem participar mais da comunidade. E é interessante que todo evento, sem exceção de Postgres, a gente descobre pessoas que usam Postgres há muito tempo e a gente não fazia a menor ideia. A gente tem um exemplo emblemático, porque a EL, EEL Soluções, é uma empresa do interior do Espírito Santo, e que patrocinou o evento, patrocinador ouro ou platino? Ouro. Ouro. E mandou 25 pessoas para o evento. E eles entraram em contato com a gente, a gente não fazia a menor ideia que existia essa empresa e que eles usavam bastante Postgres, têm interesse bem grande no Postgres. E só para colaborar, desculpe interromper, mas tem duas coisas que eu queria citar. Primeiro, com relação à palestra aqui do lado, fiquei muito impressionante, muito impressionado. O Narsel apresentou um dado ali, eles estavam com o Google desenvolvendo um serviço de geocodificação há três anos. Em duas semanas, eles desenvolvendo um protótipo com Postgres, em duas semanas, eles conseguiram uma curaça, um acerto na geocodificação de lotes, urbanos, eles conseguiram mais de 90% de acertos em duas semanas. O Google estava há três anos trabalhando, tinha 34% de acerto. Quer dizer, e isso acontecendo aqui no Brasil, ali no Ceará, e a gente sem saber o que está acontecendo. Uma outra coisa que é muito interessante da comunidade, que às vezes a gente não sabe, eu queria, eu não sei se está aqui, mas eu vi no banner que o PG Modeler é patrocinador bronze. Eu não sei se está aqui o cara do PG Modeler. Mas, para vocês terem uma ideia, no nosso PGD que nós fizemos ontem, em Rondônia, uma das palestras era modelagem de dados com o PG Modeler. Olha que coisa interessante. Eu realmente não tinha me dado conta de quem eram os patrocinadores. E é a primeira vez que ele palestra. Então, ele está aqui na sala? Não está, não está? Depois eu até gostaria de conhecer e passar isso para ele. Eu acho que o palestrante entrou em contato com ele. Mas veja, pessoal. Lá em Rondônia, um professor do Instituto Federal, que isso é uma outra coisa que eu acho que falta na nossa comunidade, a aproximação com a universidade, com as escolas, com o meio acadêmico. E o cara lá em Rondônia, em Porto Velho, divulgando a ferramenta, mostrando a ferramenta, inclusive ele defendendo ontem, porque tem que pagar para usar a ferramenta, paga muito pouquinho. Mas e o professor argumentando isso? Não, olha, a ferramenta é boa, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Vale a pena a gente contribuir para manter essa ferramenta, desenvolvedor brasileiro. Veja como... Isso que eu acho que é interessante de comunidade, não é, gente? Bom, cumprimentando, o que acontece? Eu também percebo que muitas das vezes as pessoas interagem para resolver um problema. Pontualmente, a gente vê no fórum de discussão, o Instagram, muitas das vezes... Instagram, o Telegram, não é só simplesmente para tirar dúvida ou abrir uma discussão. Também é para gerar soluções, e de soluções que podem se gerar projetos futuros e fazer o aperfeiçoamento, a melhoria, até gerar ISUS para o próprio grupo de desenvolvimento para que novas funcionalidades entrem em produção. Por exemplo, eu sempre me deparava, principalmente o órgão público, porque a maioria da gente que vem de Brasília, que está aqui, o Davi, o Clayson, trabalha em órgão público. E, muitas das vezes, a demanda do órgão público perguntava, tá, procedury, um exemplo. Procedury não, está vindo agora, no Posto de Gris 11, está vindo com força total. E, muitas das vezes, a função não resolvia o problema, questão de retorno, passar valor, não passar valor, bom, um certo processamento massivo de dados. Enfim, e aí a gente tem os nossos grupos regionais. Eu sempre ouvia falar de Teles, Fabrício, Weber, já conhecia o Euler. E a gente começa a abrir discussão entre a gente, então deixa um pouco de lado e a gente começa a conversar mais com aquela pessoa que tem afinidade. E a gente faz o nosso grupo regional e muitas das vezes não interage com outros estados ou com outras pessoas que muitas das vezes já podem ter passado pelo próprio problema que você já passou e te ajuda. Bom, o que eu quero dizer com isso? Agora há pouco vocês trouxeram à tona essa questão de disseminar o conhecimento, de palestras, de eventos. Hoje mesmo, eu estava conversando com o Gerdan, falando a respeito do PGD Brasília que estava para outubro. Bom, cada um tem sua vida. Parece que, pela demanda de atividades e tal, o PGD de Brasília talvez não aconteça esse ano. Aconteceu, foi força total, o pessoal da Timbira teve presente, o Euler deu uma aula para a gente de replicação ano passado. E, assim, quando terminou o evento, a sensação que nós tivemos é que quem foi no evento falou, cara, que tem ano que vem e que a gente venha. E eu me lembro que o PGBR ficou alguns anos sem, não teve o PGBR, não me lembro exatamente qual foi o ano. Como é isso que aconteceu? De dois em dois anos. De dois em dois anos. Ah, não, o PGD de Campinas. Por exemplo, tinha o PGD de Campinas, veio o Curriqueiro. O pessoal de Campinas, na verdade, a Dextra meio que mudou o foco do negócio deles. Eles tinham uma atuação muito forte em Pôscos, e a Dextra meio que está focando mais em desenvolvimento. Eles têm uma tradição longuíssima de Pôscos, mas acho que eles mudaram de foco. Por isso que não está tendo mais o PGD de Campinas. a gente já deu uma rodada de dez minutos. Pessoal, a gente está fazendo o Fichipo. Deu uma rodada de dez minutos e nós estamos no mesmo assunto. Querem continuar nesse assunto mais dez minutos ou alguém propõe um novo assunto? Continua? Quem quer? Senta aqui, senta aqui. O que eu estou falando a respeito, para finalizar, é só, tipo, o pessoal interage mais, entendeu? Vejo que o significado de comunidade é isso, é o povo se comunicar, se interagir, poder trocar conhecimento e também ter essa força de ajuda. Eu vejo que o pessoal aqui da Timbira sempre está disponível, sempre se candidata aos eventos e tudo mais, mas a gente também, se é um braço forte, apoiar logisticamente, tipo, vamos fazer os kits, que tem as pessoas, você não pode vir, você não pode palestrar, não tem essa afinidade, vamos fazer outro certo tipo de atividade que eu acho que vai ser muito mais eventos no ano e que a gente também participe de eventos de outros estados, assim que possível, porque a gente está influenciando aquela pessoa que está promovendo o evento a continuar com o evento. eu acho que isso é muito interessante e que vale a pena. Bom, e fazendo um adendo com relação à colaboração, como o pessoal já vem dizendo, também não é só desenvolver, não é só realizar ali a integração do teu código, descer a baixo nível. Você tem como contribuir até mesmo dentro dos comitifests. então, não sei se todos conhecem o que é um comitifest, que é como se fosse um festival de comiters de várias revisões, alterações dentro do post, que sejam correções, sejam novas implementações, enfim. Isso, não sei se me corrigem se estiver errado, mas eu acho que ocorre em torno de a cada três meses, mais ou menos, dois, três meses. E ali você pode participar como revisor. E você pode revisar desde a documentação simplesmente de uma nova alteração, de uma nova implementação, até baixo nível, até código. Você não precisa ser um especialista para fazer uma revisão, você pode simplesmente fazer a instalação, tem muita documentação explicando como é que você pode fazer revisão, tem várias apresentações de outros pgconfs, então, vale a pena, tipo, se você quer ajudar, você faz isso rápido, um dia você mata até menos. Revisão, eu fiz agora nesse último comitifest, não é difícil e você de toda forma está ajudando. Você entra no comitifest, cara, você vê muita demanda, muitos ajustes ali pendentes de revisores. Não é nem mesmo do cara para comitar, o cara para fazer uma análise baixo nível, simplesmente executar ou até validar a documentação mesmo. Então, eu acho que existem outras formas, sim, de contribuir, não só com o desenvolvimento do postgres. E eu vou puxar esse gancho dessa parte de contribuição, porque existem vários níveis de contribuição. E eu acredito que a documentação que ele falou é muito importante. E, principalmente, para quem não conhece o postgres, está entrando nesse universo e muitas vezes é desenvolvedor que precisa usar o postgres na sua arquitetura. E vou trazer algo polêmico aqui. vamos fazer um getting started show de bola para o postgres? Tipo, como a documentação... Ela não é ruim, mas tem muita gente que está acostumada com outro tipo de getting started, com exemplos mais claros, com coisas mais práticas, entrar numa página que o getting started realmente faça essa pessoa iniciar legal. Estou falando isso porque tenho participado de alguns meetups com o pessoal que é mais da parte de dev. Tem o Erivelton que também sabe, que é de Floripa. E tem muita galera nova que está lá. O pessoal é dev, o pessoal de Python, o pessoal de Rails, o pessoal de Go, o pessoal que está começando até a trabalhar com essas linguagens. E, tá, quero usar postgres. Preciso fazer um trabalho lá, estou de estagiário, estou começando numa empresa e quero usar postgres, quero mostrar o que consigo fazer. Só que, cara, fui lá, entrei na documentação, ok, tudo bem, mas acho que falta algo mais amigável para o cara iniciar. Então, acho que não é só uma questão assim, poxa, não consigo contribuir talvez com uma revisão de um código mais complexo, até com uma documentação sobre algo que eu não entendo muito bem. Mas talvez, assim, o primeiro contato, pensar no primeiro contato de alguém com postgres, como poderia ser esse contato ser um pouco mais tranquilo, um pouco mais entendível, ele já começar com uma clareza melhor? E aí é um pouco esse assunto que eu queria só também fazer um adendo nessa questão de contribuição. Olhar para outras comunidades, como é que elas fazem, tipo, elas quase que vendem, não é tipo, estamos aqui, vem, se você quiser, beleza, se não quiser, ok. Não, praticamente elas vendem toda uma questão de mindset já nas primeiras páginas do Getting Started, com exemplos mais claros, que a pessoa consegue ir. e apesar de ter muita coisa que a comunidade constrói por fora, em termos de conteúdo, acho que ainda falta uma coisa mais direcionada para um público iniciante. Minha fala termina aqui. Mas alguém é contra? Alguém aí é contra? Alguém aí... Boa noite. Acho que estou indo mais ou menos, acho que foi, não sei se foi o Fabrício que falou, profissionais que trabalham há muito tempo com post, e eles nunca vieram aqui. Bom, eu trabalho com post já há 13 anos, e nunca apareci aqui na frente, nunca vim falar aqui na frente. mas sempre atuei como DBA e tudo mais. Eu acho que sempre, durante toda a minha carreira, eu acho que eu olhava, e a gente é bombardeado durante muito tempo, por empresas brasileiras que falam assim, por que, poxa, Cris? Mas esse cliente serve, eu tenho suporte, eu posso pagar por isso. A hora que eu tenho suporte, eu posso pagar por isso. E nos últimos anos da minha carreira, eu trabalhei muito para empresas americanas. E eu vejo que o cenário é diferente. Eles não falam que, ah, eu posso pagar por isso. Não, mas eles falaram, eu vou usar o post, e eles falaram, por causa disso, disso, disso. Então, eles querem usar o post, eles por motivos técnicos, que eles falam, eu acredito nisso. E a gente tem algumas empresas, o Brasil não era muito forte nisso, pelo menos na minha visão, de falar assim, realmente eu quero um software que atenda a isso, que faça isso, isso, isso. E é como, quem falou, acho que o cara que estava aqui antes falou, a gente é muito regionalizado, a gente faz essas coisas no nosso grupo. E muito pouco a gente sai e fala, olha, galera, está aqui, eu faço assim. E aí eu tive uma experiência muito grande nessa empresa que eu trabalho, eu trabalho na MetaSix hoje, que, quando eles foram me contratar, eu falo assim, olha, nós trabalhamos com órgãos públicos, eles têm o SQL Server, e eles estão querendo começar a migrar para a Post. E eu falei, nossa, está aí, primeira vez que eu vejo isso, por que eles querem migrar? E aí eu tive essa experiência de falar, ok, então agora eu vou começar a sair um pouco mais da caixinha. Estou vendo que está mudando um pouco a cultura do brasileiro, das empresas em si, de falar, olha, eu quero usar uma coisa por causa da, sabe, eu quero usar o Post. Isso por conta da potência técnica dele, do que ele pode fazer. E eu não, até hoje, na minha carreira, eu não tinha visto esse momento no Brasil. Então, eu acho que a gente está mudando, sim, essa forma de pensar. A gente está vivendo um novo momento aqui no Brasil com relação à mudança dessa cultura, de tipo, ah, eu vou pagar por alguma coisa que eu possa culpar. Então, eu acho que é um momento muito interessante. Então, eu jogo isso para todo mundo. Realmente, é o momento de a gente começar a contribuir mais, porque é um momento de mudança de cultura, de pensamentos, de como a gente pode trabalhar melhor e, obviamente, com custo menor. E o que eu percebi nos últimos anos é que o governo teve, há um tempo atrás, essa pegada de incentivar o uso de software público dentro das suas organizações. Isso com mudança de governo, isso muda e aí você tem situações em que eu tenho, eu passo, ah, agora eu tenho convênio com Oracle, agora eu tenho convênio com SQL Server. isso vai mudando. Agora, quando a gente pensa em empresa privada, pelo menos é a minha opinião, você vê muito essa questão, cara, eu não tenho suporte, ah, eu não tenho alta disponibilidade. O que falta, às vezes, é conhecimento, o que falta, às vezes, é você disseminar isso e passar para o profissional que está lá dentro que ele pode, sim, com posto SQL, ter alta disponibilidade, ele pode trabalhar com uma réplica, um hot stand-by, ele vai conseguir reaproveitar o recurso, o hardware dele, usar ele da melhor forma possível. Então, que ele tenha uma comunidade ali por trás preocupada também com os problemas ou com as limitações, que isso está evoluindo. Então, realmente, eu acho que também falta disseminar isso para organizações privadas, não, pelo menos, claro, em Brasília, a gente tem contato mais com órgão público, então, isso meio que também influencia na minha impressão. Mas, o que acontece é que eu vejo muito, eu vejo muito mais a órgão público levando isso. Eu não tenho para contribuir, estou com mais dúvida do que falar alguma coisa para esclarecer algo. Eu trabalho na Softplan, atuo como DBA há uns oito, nove anos lá dentro e a gente vem dessa linha de raciocínio, tem que ter alguém para bancar quando der algum problema. então, que tipo de argumento eu posso levar para dentro da empresa? Porque, na prática, se resume ao seguinte, a empresa tem um SLA com um cliente e eu preciso responder em X tempo. E aí, como é que, se eu não tenho alguém para dizer lá, o Oracle, está dando bug aqui, você tem X horas para resolver? Essa mentalidade que a gente está começando a se questionar agora e eu preciso de ajuda para entender, para conseguir... Você quer o meu cartão? A diferença é a seguinte, e não é só o meu cartão, tem cartão de outras pessoas aqui. O lance é o seguinte, eu te dou o meu cartão, eu te dou o suporte em Postgres, se você achar um bug, eu corrijo, se você quiser uma funcionalidade nova, eu desenvolvo e se você não gostar de mim, eu te apresento outra empresa que faz a mesma coisa. Entendeu? Tem outras empresas, no Brasil e fora do Brasil. A seconda quadrante está no Brasil agora, é o nosso concorrente, concorrência sadia. Então, tem outras empresas que fornecem suporte 24 por 7 com correção de bug. e se você não gostar de mim, você contrata outro. Esse é o lance. Tem suporte e você não precisa ficar amarrado em um só. Eu acho que essa é a diferença. Porém, porém, só um momentinho, deixa eu falar. Olha, pessoal, é assim, nós precisamos ter consciência de uma coisa. Por que existe essa visão ainda, 2018, por que existe essa visão ainda de que quem dá suporte para o post não tem suporte? Esse papo, quando se fala de software livre, é antigo. Mas de onde surgiu isso? Isso foi colocado na cabeça das pessoas ao longo dos anos. Então, o que acontece? Ninguém nunca foi demitido por usar IBM. Ninguém nunca foi demitido por usar ORS. Então, o que acontece? Eu vou voltar num assunto, sem querer desviar, mas eu vou voltar num assunto que tem a ver com isso. Eu acho que nós precisamos trabalhar a cultura, o ecossistema do Postos como um todo. E a gente só faz isso se a gente ensinar, se a gente divulgar. Nós temos professores, eu sou professor há 16 anos, nós temos professores de banco de dados que falam bem do Oracle que tem na cabeça que o Oracle é bom e que nunca trabalhou com o Oracle. Não estou dizendo que é ruim, mas ele não sabe. Se você perguntar para ele, ontem no PGD, um aluno do Instituto Federal perguntou assim, professor, quais são os principais argumentos para que você me dissesse para escolher o Postgres? Eu tive que defender os argumentos por que escolher o Postgres. Mas, se você fizer para um professor de banco de dados que diz que o Oracle é bom, por que o Oracle é bom? Ele não sabe dizer. Ele não sabe. Se você perguntar para um determinado DBA de um órgão público por que ele usa o SQL Server, por que o SQL Server vem sendo utilizado lá, ele não sabe responder. Eu não estou dizendo que é ruim, mas eu estou dizendo que ele não sabe responder. Mas está na cabecinha deles, isso, não tem suporte. Tem suporte, só que nem todo mundo sabe que tem suporte. A verdade é essa. A gente tem que fazer essa autocrítica. Então, eu acho assim, a gente precisa ter uma, essa ideia do GEDS, da gente fazer o... Como é que é o nome? GEDS Start. É interessante. Hoje, os alunos perguntam, a molecada pergunta assim, professor, qual que é uma referência boa de Postgres? Qual que é a melhor referência de Postgres, pessoal? É a documentação. Documentação oficial. Documentação oficial é um manual de uns 200 páginas em inglês. Aí você diz assim, mas o cara que trabalha com TI tem que saber inglês, mas a molecada ainda não sabe inglês. Não sabe, e ela não vai ler. Só que ela vai lá na biblioteca dela, tem um livrinho de SQL Server, tem um manual do SQL Server e tem esse Get Started em português, e ele vai começar por ali, que é mais fácil. Então, acho que a gente tem que começar a plantar essa semente, desenvolver isso. A Microsoft tem os programas educacionais dela. Eu trabalho com geoprocessamento, as grandes empresas, a EZ e a ESRI, têm programa educacional. Ela fornece licença e, todo ano, faz um encontro de usuário onde essas pessoas que ganharam as licenças e que desenvolvem as coisas vão lá apresentar o que eles estão fazendo, os trabalhos. e o pessoal vai com a maior alegria do mundo porque quer essa oportunidade de mostrar o que está fazendo. Então, a gente tem que começar a se preocupar com isso. A gente reúne aqui profissionais, pessoas que são capazes de ter esse posicionamento que o senhor colocou aqui. Olha, minha experiência me mostra isso, eu tive a experiência, eu vivenciei isso, agora está acontecendo isso, eu estou vendo a mudança. Só que a molecada que está começando não sabe disso, eles não vivenciaram, eles vão percorrer o caminho deles ainda. O que nós devemos fazer como comunidade, como ecossistema, é introduzi-los desde o início nessa cultura. Eu já vou fechar a participação minha aqui para deixar os outros falarem, mas a primeira pessoa que nós levamos de Postgres para a Rondônia foi o Fernando Wicke. O Fernando Wicke fez uma palestra lá, está lá no fundo? Está lá. Ele fez uma palestra que deu trabalho para nós o resto do semestre, porque os meus alunos ficaram malucos, todo mundo queria trabalhar com posto, todo mundo queria trabalhar com banco de dados. Os alunos ficaram tão encantados que, na hora de fazer o happy hour, fizeram questão de levar ele para um determinado barzinho, um barzinho ruim, a comida era ruim, a bebida era ruim, mas os alunos queriam levar o professor Fernando para lá. Olha a importância, olha a importância. Hoje, nós temos algumas pessoas que são profissionais, tem um que trabalha no CIPAM comigo e que trabalha com Postgres, fez trabalho de conclusão de Postgres e trabalha com Postgres hoje, motivado muito por causa dessa palestra. Então, acho que isso a gente tem que pensar também. Bom, pessoal, rapidinho. Minha visão é muito empresarial. Essa tal de TCO, essa tal de custo operacional, tudo isso me envolve, porque eu tenho uma empresa e comecei a trabalhar com Postgres, um amigo falou que tinha 13 anos, acho que estou mais velho nisso, comecei com a versão 7.4, lá em 2004, usando a velhinha lá. E funcionava, tentamos fazer em Oracle, não conseguimos as mesmas funcionalidades que tinha no Postgres. Era muito fácil integrar no Linux, fazer um servidor multitread no Linux, depois passamos para a non-block, rodava uma maravilha e atendia mais de 2 mil pessoas simultâneas no primeiro mês, aí chegou num pico de 8 mil pessoas simultâneas vendendo recarga de celular no Mato Grosso. Ganhei dinheiro. O bom da vida é ganhar dinheiro. Quando a gente mostra para essa molecada nova que a gente pode ganhar dinheiro com uma despesa muito baixa, eu não preciso pagar 40 mil dólares por um SQL Server por ano, não preciso pagar 100 mil dólares por um Oracle por ano, é de graça. E como é que a gente reverte isso? O Teles, uma vez o Fabrício, estava vendendo um livro, querendo amigos para poder dividir um livro, lançou lá na lista do Telegram. Eu mesmo falei, não, se quiser, eu pago até inteiro esse livro para você. E depositei o dinheiro lá, porque merece. Não tem suporte? Claro que tem suporte. Você fuça na internet e não deixa de tirar uma dúvida sequer. Aquela stack overflow, você acha tudo. Mas por que a gente não pode, depois de ter ganhado tanto dinheiro, pagar um almoço para os amigos, pagar um suporte para esses amigos? Tem referências aqui, boa, o Euler? Putz, o Euler eu conheci lá na Paraíba, poxa, dando suporte para uns amigos lá. Sei lá, a gente tem que aproveitar isso. É que nem aquela história do Deus lá, que a gente tem que dar os 10% da igreja lá. Pô, a gente pode dar os 10% aqui. E mostrando para essa turma que a gente consegue ganhar dinheiro com o software livre, é bom demais, porque dá para ganhar. E essa turma aí que desenvolve o Posto Igreja, a gente tem que apoiar diariamente essa turma. Não precisa, muita vez ser um patrocinador bronze, não. Pode patrocinar sem aparecer, que dá no mesmo também, gente. Vamos apoiar essa turma. Vale a pena. O que eu queria falar é referente à parte que ele falou sobre quem vai me dar suporte. E quando o Oracle dá problema, quem te dá suporte? A Oracle. E se a Oracle não te dá um suporte decente, você vai reclamar para quem? Para a Oracle. E se você quiser mudar, você vai mudar para quem? Para ninguém. Você vai continuar com a Oracle? A diferença, eu acho, do software livre, hoje, principalmente do Postgres, é do sonho americano. É livre. Ou seja, você contrata uma empresa para te dar um suporte, e tem várias no Brasil que fazem isso, a Timbira, o Fabio Teles faz parte mesmo, eu, da Tecnicis, o pessoal da Second Quadrant, a gente dá suporte em código fonte. Então, é o seguinte, se a Timbira está te dando suporte, você não está gostando, procura outra. Então, você tem essa liberdade, já com a Oracle, com a IBM, com a Microsoft, infelizmente, só com eles. Rapaz, eu vou enveredar para o outro ponto, mas eu vou terminar a parte do suporte, eu quero saber o seguinte, aqui na sala, quantos de vocês, quando tem problema, vocês ligam para a empresa? Todo mundo vai lá no Google, no Stack Overflow hoje em dia e bota lá, estou ferrado, não está funcionando, o que é que eu faço? É a primeira consulta que o cara faz. Eu acho engraçado quando o sujeito fala em suporte, suporte, bicho, realmente, suporte, você ter um resguardo é importante. Então, você está lá, aperreado, a primeira coisa que você faz quando é criança, o que você lembra? Você vai gritar para a sua mãe, porque você sabe que ela vai te salvar. Mas, antes, para não passar vergonha, você tenta dar um jeito, ver se vai sair. Se não sair, é que você chama a sua mãe. Infelizmente, eu vejo o seguinte, o primeiro PG que eu vi foi em 2007, eu não lembro se era PG Conf ou se era PG B. E, assim, eu vejo que nós estamos com 11 anos de diferença e muitos dos problemas que a gente tem com relação ao Postgres, nessa parte de divulgação, nessa parte da mesma conversa de suporte e tudo, não mudaram. Eu me lembro que, e hoje, não sei se o Fernando lembra, eu estava aqui, ele tomou essa paixão pelo PG no dia que ele subiu aqui, fez um Lighting Talk e nunca mais ele saiu daqui de cima. Então, desde esse dia, ele vive vindo para o PG Conf, vindo participando da comunidade. Tenho acompanhado isso aí desde essa época também. e eu acho que o problema grande da gente é que a gente é feito a galinha, a gente coloca o ovo e fica calado, a gente faz e fica calado. Um amigo meu me disse uma vez e a gente tem que fazer efeito a ema. O contrário, desculpe, deu o exemplo errado. A ema é que fica calada. A ema bota um ovo deste tamanho e fica calado lá na dela, não faz propaganda. Qual é o ovo que você encontra no supermercado? É o de galinha, o cara comprando 30, porque a galinha faz um escândalo miserável por causa de um ovinho deste tamanho. Claro que no dos outros é açúcar, mas é um ovinho deste tamanho. E a gente não faz essa propaganda. Um exemplo de que não faz essa propaganda foi no grupo do Telegram dia desse. Quando eu falei lá que era do Maranhão e que trabalhava com Postgres, apareceram uns cinco. Ah, rapaz, tem alguém além de mim no Maranhão usando Postgres? Eu disse, como assim? Além de mim, o cara na mesma ilha, a ilha de São Luís é desse tamanho, todo mundo se conhece e você ainda consegue encontrar nos dias de hoje gente que não sabia que estava usando Postgres. Então, eu dou aula também, dou aula de Banco de Dados 2 e uma das primeiras perguntas que os alunos começam a fazer quando eu falo em Postgres, mas quem que usa isso? Do que vai me adiantar eu aprender isso? Eu digo, não, você não vai aprender Postgres, você vai aprender a usar SQL, só que a nossa base vai ser em cima do Postgres. Em contrapartida, claro, dá um conhecimento do Postgres. Mas sempre vem essa dúvida, a gente não faz muita propaganda, a gente não tem muita apresentação de quantas empresas usam, quantos usuários têm em cima, de quantas conexões se consegue fazer em cima, de soluções de alto nível que a gente consegue dar em cima do Postgres. Até dia desse, eu ainda usava o exemplo de uma empresa pública francesa por causa da quantidade de transações que era permitida, que o pessoal não confiava. Teve uma empresa de água e esgoto que estava com medo de mudar para o Postgres, que ela usava antes uma outra base de dados, um outro SGBD, com medo que o Postgres não fosse dar conta. eu acho que isso aí não vai funcionar. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente ainda tem o quê? Eu estou contando 11 anos depois porque a gente está vendo as mesmas conversas. Eu acho que o problema é esse, a gente tem que divulgar. Eu gostei da ideia do Guedes, estou quase para tomar como minha, já falei, já mandei mensagem para ele, ele ainda não viu. Mas a ideia dele dá um Lighting Talk, dá para se apresentar ali cinco minutos e dá para vender. E eu quero ajudar, eu quero contribuir nessa parte, nesse projeto. e o pior, só que a gente já tem que adaptar para essa nova realidade. Assim como o Fábio falou, a lista está morrendo, mas por que está indo para o Telegram? Porque o cara quer uma resposta mais rápida, e apesar de eu não achar tão interessante, mas a nova geração quer tudo em vídeo. Então, não adianta a gente fazer só um Get Started, só com coisa. Eu sei que tem muito vídeo que vocês fazem, o Fabrício também já fez muito vídeo, mas o pessoal quer também um videozinho dizendo exatamente a mesma coisa que está escrita lá, mas querem um vídeo. Então, a gente tem que adaptar para a nova realidade também disso. Não adianta a gente começar um projeto sabendo que já vai ficar para trás. Como um professor meu, eu queria que começasse o projeto fazendo em XML. Eu digo, rapaz, eu até gosto de XML, mas todo mundo só quer JSON. Do que adianta eu fazer com XML? Então, isso aqui eu tenho para falar. Vamos fazer propaganda, vamos falar que a gente existe, bota, botar, fazer barulho. E só para, a questão do suporte ainda, só para finalizar, eu acho que também um outro ponto que leva o Postgres à frente é o fato de que estou com um problema no Postgres. Está me retornando uma exceção X. Eu posso muito bem pegar o código fonte, abrir o código fonte, olhar exatamente onde está, o ponto em que está gerando essa exceção. Em que momento você vai ter um erro dentro do Oracle que você vai poder pegar o código fonte e avaliar o que isso está gerando? Você vai ter que esperar uma correção da Oracle, não sei o tempo que isso vai gerar. então o suporte em si, você depender da fabricante, eu acho que na verdade às vezes é mais uma desvantagem do que uma vantagem. Você conseguir flexionar isso, ter uma empresa que pode te prestar suporte, você ter acesso ao código fonte para entender se realmente aquilo ali é um problema, se aquela exceção que está sendo gerada ela é um bug ou não, enfim, isso eu vejo é uma vantagem, você não ter essa amarração. Comunidade que prove o Postgres, dá suporte no Postgres, mas você tem a opção de contratar uma outra empresa também para prover serviço para a sua empresa. Nosso amigo lá comentou tanto que ele ganhou dinheiro com o Postgres, e isso tem que voltar para a comunidade. Eu queria dar um caso aqui tanto que eu economizei de dinheiro para a empresa que eu ajudo a gerenciar com o Postgres também. que a gente tem uma função importantíssima no sistema que é cálculo de quilometragem entre alguns pontos e a gente usava o Google desde o início quando o Google lançou o Google Maps 10, 15 anos atrás a gente estava usando já os recursos do Google. E o Google do nada chegou para a gente e o ano retrasado, o ano passado, não lembro, vocês estão usando uma licença errada. Eu usei 15 anos a licença errada do Google. e agora você tem que pagar. Ah, beleza. O empresa hoje é grande, a empresa madura, a empresa financeiramente estável, vamos ver o preço disso. Aí eu fiz uma reunião com o gerente do Google, até me achei, o gerente do Google me atendeu, fez uma reunião comigo com o parceiro MapLink, que era aqui de São Paulo, que é quem comercializava. Eles cobravam uns 50, não, 20 mil dólares, se não me engano, 15 mil dólares, não, 10, 12 mil dólares para cada 500 mil requisições pré-pago. E é o volume que a gente fazia de requisições no ano, isso era por ano. A gente tem que ter 5 ou 6 licenças, a gente vai ter que gastar quase 150 mil reais por ano para usar o Google Maps, para continuar usando o Google Maps. A primeira estratégia, vamos repassar isso para os clientes. A diretoria falou não, não vamos repassar. Procuramos outras opções, Mapbox, também não deu certo. Aí, liguei para o nosso amigo aqui, mandei um áudio no WhatsApp, cara, como que é o PostGIS mesmo, o PGRoting, como que funciona? Ele mandou uns 5, 6 áudios para mim, deu os caminhos das pedras, e hoje a gente tem uma ferramenta que é praticamente concorrente do Google Maps. Tudo que o Google Maps faz, a gente faz com base de dados da comunidade. Open Street Maps, com o PostGIS, com o PostGIS fazendo os cálculos de rota para a gente. E deixei de gastar R$ 150 mil por ano usando funcionalidades da comunidade. E, claro, que a gente tem agora que ajudar e continuar contribuindo. Com certeza, mais pessoas vão passar por esse problema. Conforme vai crescendo, o Google vai cortando. E a gente está à disposição para estar também ajudando, fazendo os caminhos das pedras. Bom, eu quero continuar aqui a provocar. então eu vou começar respondendo. Como é o seu nome? Davi. Assim, Davi e demais colegas, vamos ser francos. Você tem um certo conhecimento em banco de dados. Quantos dos usuários, quantos administradores de banco de dados olham o código-fonte do sistema agenciador de banco de dados? Não olham, gente. A gente sabe as vantagens de ser código aberto. Nós sabemos, nós aqui nessa sala sabemos a vantagem, o que representa código aberto. mas a maioria não sabe e não quer saber e não interessa saber e não vai saber. Então, é assim, eu acho que a gente tem que ter esse feeling que o Guedes colocou para nós. A gente tem que simplificar. As pessoas usam o Google, não querem saber de ler a licença, não tem nada contra o Google, mas a licença dele, você tem que ler a licença do Google, a licença dele é uma coisa séria e as pessoas não leem e usam. E, um determinado dia, ela é surpreendida, por quê? Porque ela está usando, está usando, está usando, está usando e chega o momento que ela passa de uma licença para outra e tem um custo e ela é surpreendida. Então, a gente tem que facilitar as coisas também. E o Wellington falou uma coisa interessante, se você puder trabalhar com uma coisa legal, uma coisa que você gosta, ganhar dinheiro, maravilhoso, maravilhoso. Não sei quem assistiu a palestra do Sebastian, agora há pouco que esteve aqui nessa sala, foi uma palestra meio emocional dele, não sei se vocês perceberam, isso é um negócio meio... Foi meio emocional, não foi um negócio de ter que conhecer o cara, fazer churrasco com ele, foi um negócio assim. Eu achei legal, sabe por quê? Porque eu sou assim, hoje eu sou funcionário do governo, eu trabalho com postres, trabalho com postgias, principalmente, mas se eu quisesse... Mas é uma escolha, porque se eu quisesse escolher não trabalhar com isso lá dentro do meu órgão, eu ia fazer outra coisa, eu não ia trabalhar com isso e eu também ia ganhar meu salário. Mas eu gosto de trabalhar nisso. E, para mim, especificamente para mim, essa comunidade trouxe algo além do financeiro. Então, eu acho que isso é interessante também, pessoal. A gente tem que despertar isso nas pessoas. As pessoas, quando vêm para a comunidade, geralmente elas gostam, elas querem ficar, porque é legal, as pessoas são legais, as pessoas tornam-se amigos, a gente conhece gente do Brasil todo, eu tenho um colega aqui do Maranhão, o Fabrício é de Bagé, eu sou de Porto Velho, então essas coisas são legais também, a gente tem que mostrar isso também. Eu só vou fazer um comentário, uma provocação. que é o seguinte, galera, a gente fala do software, o Postgres é código aberto, gratuito e tal. Existe uma grande diferença em ser de graça e reduzir custo. Ok? Porque, se eu for pegar o software, no caso o Postgres, em casa para eu aprender, começar a mexer, teoricamente isso é de graça, mas eu tenho que pagar a luz do meu computador, eu tenho que pagar minhas contas, enfim. Então, não é tão de graça assim. Agora, na empresa, ele não vai ser de graça nunca, nunca vai ser de graça, mesmo que o teu funcionário for lá, faça um download, instala e leva lá, fica um dia inteiro trabalhando. Por quê? Porque aquele dia inteiro tem custo. Então, mais uma vez, não vamos confundir software livre com coisa de graça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Ok? Bem, Joss. A seguinte, só rapidinho, nós vamos fazer mais duas falas. Tu falou agora, Davi. O Davi vai falar, o Joel se vai falar, e aí eu vou fazer um rápido encerramento aqui para a gente ir para o que interessa. Não dá para ir agora? O que a gente faz é que a gente já está no nome. Luiz, então, cara, concordo plenamente. Eu vou falar que eu comecei a mexer com código fonte mesmo há pouco tempo. Eu não era também um DBA de ficar olhando código fonte. Mas, a possibilidade de eu poder chegar a esse nível, cara, e outro ponto, quantas pessoas, tipo, cara, a grande maioria aqui consulta Stack Overflow. E quantas pessoas dependem de um cara lá do Stack Overflow que está olhando o código fonte para te responder, entendeu? Então, esse detalhe, essa vantagem, digamos assim, pode ser, a grande maioria, eu concordo, a grande maioria vai usar como uma, para a administração em si, alto nível. Mas isso alimenta em si essa resposta rápida no Stack Overflow. Alimenta você, cara, não está demorando a responder. Vou me esforçar um pouquinho e vou dar uma olhada lá. Você consegue. Isso é um dos pontos, por exemplo, você tem no Oracle lá o Ask Tom, você tem, no caso do SQL Server, você tem alguns que são engenheiros. Por que esses caras, às vezes, ganham tanta notarialidade, tanta visibilidade? Exatamente. Por quê? Porque esses caras têm acesso ao código fonte. Esses caras conseguem a baixo nível te responder falando, funciona assim, 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 coisa que, às vezes, não está nem na documentação. Não, você tem acesso a isso fácil e pode ser que não é nem você, é um ou outro cara que vai te ajudar chegando nesse nível. Beleza. Eu não vou fazer um desabafo que nem o Sebastião fez ali, mas eu vou falar um pouco da minha experiência e também da minha visibilidade em relação ao cliente. Eu comecei com desenvolvimento, eu venho, o primeiro trabalho na área de TI foi com desenvolvimento e aí foi o primeiro contato com o Postgres, em 2008, mais ou menos, quando a gente estava migrando um ambiente que a gente tinha, era Delphi, Firebird, a gente migrou para Java com o Postgres e Oracle também. E aí, depois disso, eu fui trabalhar com consultoria, onde eu trabalhava, BBA, Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, e, então, assim, o que eu tenho de impressão dos clientes? É que, por exemplo, Microsoft e Oracle, eles têm gente batendo na porta do lado do cliente e oferecendo o produto. oferecendo, dizendo quais são as vantagens, que tem o suporte e que, enfim, todos esses benefícios. Como o DBA Oracle, eu abri poucos chamados na Oracle com problemas de banco de dados e sei a dificuldade que é para se ter um atendimento, para se ter um retorno e, às vezes, você tem muita urgência e aí o Google é quem te salva. Graças a Deus, o Google sempre me ajudou e eu consegui resolver os problemas. Então, assim, essa impressão... Eu acho que essa questão de alinhado com o que o Guedes mesmo falou, mas eu acho que a gente precisa divulgar e eu acho que isso é uma forma muito bacana de fazer com esses eventos. Promover eventos regionais nas cidades, nas universidades, tentar trazer os alunos, os universitários para esse meio, para que eles, quando estiverem na posição dentro das empresas e escolherem novas tecnologias, eles tenham conhecimento do Postgres, eles saibam e aí eles possam estar também fazendo a propaganda do Postgres, porque é essa forma que a gente vai conseguir chegar nas empresas. A gente não tem ninguém indo lá, batendo na porta e dizendo, olha, use Postgres, o Postgres é legal, o Postgres é seguro. então acho que o caminho da comunidade é que vai fazer, é que vai dar força e que vai conseguir atingir uma dimensão muito maior. E aí, através do meio acadêmico, através de meetups, através de eventos nas cidades, no interior, onde às vezes é muito difícil o pessoal estar vindo para cá, estar participando dos eventos maiores. Então, agora eu estou, vou focar em Postgres, tem um desafio grande aí para um projeto aí já com o apoio do Fabrício, do Guedes, e é a minha primeira participação no evento de Postgres, estou bem animado aí, quero agradecer o pessoal aí pelo apoio e é isso aí. Vamos lá. Vocês receberam no kit de vocês hoje um livrinho de anotações que tem um elefantinho mágico lá e tal, vocês olharam no verso? Não olharam o verso? Tá, então, depois olhem o verso, eu vou ler aqui. A gente está querendo iniciar aqui, esse ano, uma coisa que a gente chamou de The Blue Elephant Manifesto, ou seja, a gente quer mais colaboração, mais conteúdo, mais aprofundamento, queremos mais troca e mais inspiração. Buscamos construir uma rede de profissionais que buscam o desenvolvimento coletivo, que acreditam na mudança e no poder, que tem de fazer surgir um ambiente verdadeiro, transparente e de confiança mútua. O elefante azul tem sido o símbolo desta caminhada. Agora queremos que ele seja a bandeira por um novo movimento brasileiro em prol do código aberto e de uma comunidade ainda mais forte. Vamos juntos? Então vamos descer, vamos tomar uma cerveja. Obrigado a todos e vamos embora. Aplausos 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 Aplausos